Honra a Câmara Municipal de Caçapava, recebe todos para a palestra comemorativa 110 anos de fundação do Rotary Internacional. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. José Celso Avelino, Lúcio Mauro Fonseca, José Celso Avelino, Marcelo Prado, Nilton Aparecido de Oliveira, Paulo Roberto Amaral Lanfredi, Reginaldo Gomes de Sena, Reinalma Montalvão. O vereador Arnaldo Neto não pôde estar presente devido ao falecimento do seu sogro. Neste momento está acontecendo o velório. Para presidir os trabalhos desta cerimônia, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra. Para compor a mesa de honra, convido Dr. Jairo Carvalho Junqueira, Vice-Prefeito Licenciado, Secretário Municipal de Saúde de Caçapava, representando neste ato, Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira. Coronel Paulo Márcio Camargo, Chefe do Estado-Maior, representando neste ato, o General de Brigada, Rolemberg Ferreira da Cunha, Comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel. Senhor João Maria Gispert Mas, Presidente do Rotary Club Caçapava. Senhor Nelson Miranda Barreto, Vice-Presidente do Rotary Club Caçapava. Registramos e agradecemos a presença do senhor João Batista Alvarenga, Secretário Municipal de Finanças, senhor José Maria Cruz, Governador Distrital do Rotary Club Volta Redonda Leste, Senhora Leia Leleia Costa, Governadora 2003-2004, do Distrito Rotary Volta Redonda Norte, Segundo Tenente Matheus Santos Cândido, representando o Tenente Coronel Álvaro de Souza Pinheiro Filho, Comandante do 6º Bill, Senhora Terezinha Lencioni, Presidente da Casa G. Anuncio a palavra do senhor Presidente, Vereador Milton Garcês Gandra. Boa noite a todos. Nós, representantes da Câmara Municipal de Caçapava, nos sentimos honrados em participar da comemoração dos 110 anos de fundação de Rotary Internacional. Convido todos para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Caçapava. A Câmara Municipal de Caçapava signs nas partes claras de um povo heróico grado returbante. E o sol da liberdade em raios logidosetrizou, milhou no céu da Pátria nesse instante. E o senhor desta igualdade, conseguimos conquistar contra a fonte. Em seu ceio, a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, estou largada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra deve Em teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandeve Gigante que é a própria almeza Estrela, esporte, magro, coloço E o teu futuro espelha grandeza Terra adorada Entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gente Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço e esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Omburas, obras de florão da América Iluminavam o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus e os olhos e minhas campos têm mais flores Nosso forte tem mais vida Nossa vida do que eu tenho mais amor Ó pátria amada, estou largada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábano que ostenta destrelado E diga o verde louro desta flâmula Faz o futuro e glória no passado Mas que a vida da justiça clava forte Verá que o filho teu não foge a luta Nem treme que este agora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gente Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, de amor Pátria amada, Brasil, de amor Pátria amada, Brasil, de amor E cantorão E um regimento de orgulho brasileiro Que leva a glória, a educação E a luta, contarei que ao mundo inteiro É de batia, pode caleia Serena e calma, florece O que eu tenho mais? Em frente a vida, com a torreira E que eu tenho mais? Em frente a vida, com a torreira E 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 a vida, com a transeção E que eu tenho mais? Em frente a vida, com a torreira E a vida, com a torreira E a vida, com a torreira E a vida, com a torreira Anuncio a palavra do rotariano Doutor Luiz Henrique Pierre Felicíssimo Senhor Vice-Prefeito Felicíssimo Senhor Presidente da Câmara Felicíssimo Senhor Comandante do Chefe do Estado do Banal do Comando da 12ª Brigada de Fatoria LF Motorizada Companheiro Juan Presidente do Rotary Companheiro Nelson Vice-Presidente do Rotary Felicíssimos Senhores Vereadores Amigos, companheiros, visitantes, colegas, munícipes, meu cordial boa noite Inclui-me falar sobre Rotary Nessa data tão especial Em que comemoramos os 110 anos do Rotary Internacional Rotary Internacional É a instituição que deu origem a todos os outros Rotaries Clubes espalhados pelo mundo Então, de maneira breve Tentarei Expor um pouco daquilo que é o Rotary Internacional E sua importância no mundo O que faço a partir desse momento É Paul R Paul Perce Ares Fundador do Rotary Clube Internacional Em 23 de fevereiro Em 23 de fevereiro de 1905 O advogado de Chicago Paul R Formou uma das primeiras organizações de serviços do mundo O Rotary Clube de Chicago Como um lugar onde profissionais Com conhecimentos distintos Poderiam trocar ideias E fazer amizades significativas e duradouras Assim, em 23 de fevereiro de 2015 Completamos 110 anos de existência do Rotary Internacional O nome Rotary Surgiu da prática inicial De fazer um rodízio O nome Rotary surgiu da prática inicial De fazer um rodízio das reuniões Entre os escritórios de cada associado Assim, nos dizer de Paul R Seja qual for o significado do Rotary Para nós Para o mundo Ele será conhecido pelos resultados que conquistar Nosso compromisso Nós Rotaryamos Não apenas presenciamos grandes eventos da história Mas também fizemos parte deles Desde o início Três características principais Permanecem fortes em toda a história do Rotary Somos verdadeiramente internacionais Apenas 16 anos após nossa fundação O Rotary já tinha clubes em seis continentes Hoje, trabalhamos juntos Em diversas partes do globo Virtualmente e ao vivo A fim de resolver alguns dos problemas mais desafiadores do nosso mundo Permanecemos em épocas difíceis Durante a Segunda Guerra Mundial O Rotary O Rotary O Rotary O Rotary O Rotary Clube da Alemanha Áustria Itália Espanha E Japão Foram forçados A se dissolver Apesar dos riscos Vários continuaram se encontrando informalmente E após o fim da guerra Eles se juntaram para reconstruir seus clubes E seus países Nosso compromisso com o servir é contínuo Começamos nossa luta Contra a polio Em 1979 Com um projeto para imunizar Seis milhões de crianças Nas Filipinas Atualmente Apenas três países Continuam endêmicos O Afeganistão O Paquistão E Nigéria Em 1988 Éramos 125 países contaminados Ainda sobre nosso compromisso Nesse sentido O Rotary Internacional É a associação de Rotary Clubes Do mundo inteiro O Rotary é uma organização De líderes de negócios E profissionais Que prestam serviços humanitários Fomentam Um elevado padrão de ética Em todas as profissões Através da prova quádrupla E ajudam a estabelecer a frase A boa vontade no mundo A prova quádrupla Ou seja Uma reflexão interna Que cada rotariano faz antes de agir Expressa basicamente Se o que nós pensamos Dizemos Ou fazemos É a verdade É justo para todos os interessados Criará boa vontade E melhores amizades Será benefício Benéfico Para todos os interessados Com base nessas premissas A gente Faz essa reflexão E age segundo Esse conceito Criada pelo rotariano Herbert J. Taylor Em 1932 Inicialmente para atender A gente Os interesses dos empregados Da Club Aluminium Company Foi adotada pelo Rotary Em 1943 Sendo portanto A prova quádrupla Um código de ética A ser observado Por todos nós É um verdadeiro norte Para as nossas ações E realizações Assim Baseados na prova quádrupla Nós rotaríamos Entendemos que sim Somos capazes De mudar o mundo Com nossas palavras Gestos Ações E sobretudo Aproveitando E usufruindo Das capacidades Habilidades E aptidões De cada um Dos profissionais Que compõem o Rotary Internacional Sobre o firme Alicerce da paz Fraternidade Companheirismo Ética Moral E voluntarismo Pois Para nós Ser rotariano É dar de si Antes de pensar em si Por que interesse Poderia dar um clique No vídeo O que é preciso Para transformar o mundo Alimentar os famintos E dar água A quem tem sede Aumentar crianças E mantê-las saudáveis Abrigar famílias E educar a juventude Oferecer aos carentes A chance de prosperar Formar uma rede mundial De defensores da paz E vencer uma doença Que já aleijou E matou milhões Uma pessoa sozinha Pode fazer isso E um milhão e duzentos mil Meu nome é Frank Wessel Eu sou o Rand Duell Gaston Cabal Eu sou a Béria Dr. Darish Oi Oi Olá Gary Parish Meu nome é Warren Kaufman Eric Chimani 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 Esses homens e mulheres Já estão transformando o mundo Através do Rotary Eles são profissionais Eles são profissionais e líderes comunitários Em mais de 32 mil clubes Prestando serviços voluntários Localmente e no exterior E dedicados a um simples ideal Dar de si antes de pensar em si O Rotary é Visão para enxergar Confiança para acreditar E coragem para agir As vezes a gente pensa Eu queria tanto ajudar quem precisa Mas não sei como O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa Ah, personalmente tenho É só dizer que você é rotariano Que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo Para os rotarianos Nada é impossível Através de parcerias com o Unicef A OMS e o CDC O Rotary já vacinou Mais de 2 bilhões de crianças contra polio E reduziu a incidência global da doença Em 99% Gastando pouco Os rotarianos e seus parceiros Estão fazendo um trabalho incrível E muito eficiente O Rotary já gastou Mais de 500 milhões de dólares Em bolsas educacionais E intercâmbios Seus programas de pós-graduação Treinam pessoas do mundo inteiro Para defender a paz Quando eu comecei a trabalhar na Interpol Nas Nações Unidas Eu já estava treinada Para entender relações internacionais Para os rotarianos O retorno é enorme e imediato Eu adoro ajudar os outros Ganho dia quando isso acontece O salário que eu recebo Intimamente é tão grande Que não tem valor para pagar Eu quase me sinto egoísta Por ser rotariana Eu ajudo os outros Mas no final Quem ganha sou eu Quando o mundo Parece não ter sentido Nem esperança Rotarianos De todas as raças Cores e crenças Se unem para fazer o bem A gente quer levar um pouco de esperança Amparando em termos emocionais E financeiros Proteger O trabalho Fazemos o que precisa ser feito Conectar Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas Quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela E fazer a diferença Isso acontece porque somos rotarianos Nós podemos e devemos nos envolver Mas até para um milhão e duzentos mil voluntários Transformar o mundo não é uma tarefa simples Veja como você pode participar A união faz a força Cabe a nós Seguir a direção certa Pois quando estamos comprometidos e determinados Tudo dá certo Rotary International Pessoas comuns Unidas para realizar feitos extraordinários Isso é um pouquinho do Rotary E onde estamos? Atualmente existem mais de um milhão e duzentos mil Rotarianos associados Em mais de trinta e quatro mil e setecentos Rotaries Clubes Espalhados por duzentos e dez países Ou regiões do mundo Cumpre destacar Que o Rotary é membro permanente das Nações Unidas Na fundação desta importante organização Em dez de dezembro de 1948 Mais de quarenta por cento das pessoas envolvidas Na sua fundação Eram Rotarianos A ONU Como é conhecida Onde estamos então? Né? A ONU Como é conhecida É uma entidade internacional De caráter político Uma assembleia internacional de países E só tem três membros que não são países Mas que, pela sua importância Tem assento naquela assembleia A Cruz Vermelha O Vaticano E o Rotary Não menos importante Que possuir cadeira permanente na ONU Cumpre destacar também Que uma das maiores conquistas Realizadas pelo Rotary Internacional É a erradicação da poliomielite Em todo o mundo Restando apenas Erradicar esse mal Em três países Afeganistão Paquistão E Nigéria Daí que Como campanha mundial Para a conclusão Desse tão importante feito Personalidades do mundo todo Abraçaram a causa Expondo suas imagens públicas Com a seguinte expressão Falta só isso Só isso Entra por gentileza Falta só isso Para entrarmos para a história Só isso Para mudarmos o mundo Falta só isso Falta só isso Para que nenhuma criança Sofra por causa desta doença Novamente Novamente Falta só isso Para acabar com a poliomielite Só precisamos de você De você De você Só isso Entre para a história Acesse Rotary.org Junto ao Rotary Internacional Nesta campanha Destacamos Como embaixadores Da campanha mundial A seguinte personalidade Isabelle Fontana No Brasil Bill Gates Dos Estados Unidos Jack Chan China Arcebispo Desmantudo África Endopólio Now Fim Da polio Agora Agora Por gentileza Esse é o slogan Que roda o mundo inteiro Com aqueles embaixadores Alguns poucos deles Que a gente citou aqui Para tentar Erradicar polio Naqueles três últimos países Que faltam Isso acontecer E o slogan é esse Entre para a história hoje Endopólio Now Fim da polio Agora Faça uma doação Acesse Rotary.org.pt Contribuinte Isso era o que eu tinha Para dizer A respeito de Rotary Internacional Mas o Rotary Internacional E o que tem a ver Com o Rotary Caçapava Então Eu vou chamar aqui O nosso companheiro Maurício Veiga Para falar um pouco Da história Do Rotary Clube De Caçapava Excelentíssimo O senhor Milton Garcês Gandra Doutor Jairo Carvalho Junqueira Coronel Paulo Márcio Camargo Companheiro Juan Maria Agis Permaz Companheiro Nelson Miranda Barreto Boa noite A todos Boa noite Convidados Visitantes Eu vou fazer Uma explanação Do Rotary Clube Caçapava Em Caçapava O Rotary Clube Foi fundado Em 17 De maio De 1952 Teve como seu primeiro presidente O senhor Francisco Adilson Natali Personagem caçapavense De destaque nos negócios e na política Sua primeira reunião Que serviu para sua fundação Aconteceu no então Clube Recreativo Literário de Caçapava No coração da cidade Mais precisamente na Praça da Bandeira Onde no passado Após a fusão do Clube Literário Com o Clube Jequitibá Foi a sede social Do Clube Recreativo Jequitibá Hoje Temos a grata satisfação De ter como nosso presidente O companheiro Juan Maria Gisper Mas A quem peço Uma calorosa salva de palmas De lá pra cá De lá pra cá Inúmeros foram os feitos Do Rotary Clube Caçapava Dentre os quais podemos destacar Demonstrando o pensamento ecológico E a permanência do homem Em um planeta sustentável Comemorando os 50 anos De criação do Rotary Internacional Foi plantada na Praça da Bandeira Uma Palmeira Imperial Isso se deu nos idos dos anos 50 Danificada por um raio A Palmeira Imperial Foi retirada por questões de segurança Em seu lugar O Rotary Clube Caçapava Plantou uma muda de IP branco Muda essa que se tornou Uma frondosa árvore Existente até hoje E que fica exatamente Em frente a esta casa Legislativa Uma foto Do IP branco Eu acho que todo mundo sabe Onde fica Importante frisar Que presente naquele dia Estava nosso estimado Companheiro Vice-presidente do Rotary Clube Caçapava Nelson Miranda Barreto Que foi admitido como sócio Em 28 de outubro de 1958 Aqui presente A quem também peço Uma calorosa salva de palmas O Nelson era jovem ainda Aliás, continua jovem, tá Nelson? Pra nós, muito jovem Em 1977 Nascia A sede social Do Rotary Clube Caçapava Onde por décadas Funcionou como a casa da amizade Dirigida por mulheres notáveis Esposas Ou não de rotarianos Cujos feitos Ancorados pelos princípios Rotários São incontáveis Novamente o Nelson, tá? O Nelson participou de tudo Em 1988 Assim era A nossa casa da amizade Hoje Após significativa reforma Patrocinada pela companheira Rotariana Arleide Maria Batista da Silva Aqui presente A quem também peço Uma salva de palmas Obrigado 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 Parabéns Parabéns companheira Arleide E assim É a sede Hoje Do Rotary Clube Caçapava Que fica na rua Paul Rérez 21 No Jardim São José As nossas reuniões Pra quem não sabe São as quartas-feiras Às 20 horas Estão todos convidados Inúmeros Foram os feitos Realizados Pelo Rotary Clube Caçapava Para relacionar E expor todos eles Nesta data Levaríamos horas Nesta tribuna Todavia Cumpre destacar A doação De uma biblioteca Ambulante Às escolas do município A doação Do terreno Onde foi construído O colégio Doutor José de Moura Rezende O brejão Por meio de campanha Junto ao proprietário Do loteamento Arrecadação de fundos Para o calçamento Da avenida Doutor Pereira de Matos Em toda a frente Do hospital Nossa Senhora da Ajuda Que hoje É a Fusã Construção De duas salas de aula No antigo prédio Do colégio Professor João Gonçalves Barbosa O Estadinho Na Praça da Bandeira Doação Doação De um gabinete dentário Completo Ao grupo escolar Rui Barbosa Na Praça Pedro de Toledo Em frente à matriz De São João Batista Primeiro Primeiro clube Da América Latina A introduzir E admitir Em seu quadro Uma mulher Entre os sócios Entre seus sócios A companheira Elma Hündinger Em 12 de maio Emma Me perdoe Emma Hündinger Em 12 de maio De 1988 Eu vou abrir Um parênteses Aqui Eu vou abrir Um parênteses Na minha apresentação E gostaria de fazer Uma homenagem A primeira Rotariana Da América Latina Companheira Elma Hündinger A primeira Rotariana Da América Latina Companheira Emma Completou 91 anos De vida No último dia 28 de novembro Ela foi empossada Em Rotary No dia 17 de maio De 1988 Justamente No Rotary Clube Caçapava Onde Foi presidente No ano Rotário De 1992 1993 A sua admissão Foi autorizada Na convenção Internacional De Singapura Desde o Desde o ano 2000 É companheira Do Rotary Clube São José Dos Campos Tendo sido Eleita Presidente 2015 E 2016 Onde reside Atualmente A companheira Emma É uma pessoa Maravilhosa Rotariana Comprometida E dedicada Além disso Tem uma história De vida Emocionante Vivenciou A segunda guerra Emma Nasceu Em Waldbron Na Alemanha Em 28 De novembro De 1923 Quando a segunda guerra Mundial começou Ela tinha 15 anos De idade Passei fome Frio Angústia A noite Quando a sirene Tocava Tínhamos que levantar E ir para o abrigo Foram os piores Anos da minha vida Eu só queria viver Disse Emma Corajosa Emma Aos 27 anos Migrou sozinha Ao Brasil Chegou no dia 17 de janeiro De 1950 Trabalhou em Duas empresas Em São Paulo 18 e 14 anos Posteriormente Veio para Caçapava Em 1985 Para trabalhar Em uma empresa Alemã A F.A. Rubner Do Brasil Na qual Trabalhou Durante 5 anos Como gerente Geral Questionada Sobre as dificuldades Enfrentadas Nesta fase Emma respondeu Quem enfrentou A guerra Por 6 anos Não poderia Encontrar Nada pior Salva de palmas Para Emma Aplausos 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 Continuando Continuando os feitos Do Rotary Club Caçapava A doação De uma ambulância Ao hospital Nossa Senhora Da Ajuda Doação De um Desfibrilador Ressuscidador Com monitor Cardíaco E de um Aparelho De eletrocardiograma Ao hospital Nossa Senhora Da Ajuda Hoje Fusã Participação Ativa Na Construção Da Casa Da Criança Doação De mudas De Jequitibá Árvore Símbolo De Caçapava A Prefeitura Municipal Para serem Plantadas Nas estradas E em pontos Estratégicos Da cidade Fundou Fundou Doações 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 De cadeiras De rodas Inclusive Cadeiras De rodas Especiais Muletas Próteses Ortopédicas A diversos órgãos E cidadãos comuns Caçapavenses Doação De aparelhos auditivos E também Aviamentos De receitas E doações De óculos A inúmeros Caçapavenses Realização Em 2014 A campanha Novembro Azul Para a Conscientização Do Câncer De Próstata Recentemente Em parceria Com o Interact Clube Caçapava Grupo de Jovens Entre 12 E 18 Anos Assistido E apadrinhados Pelo Rotary A realização Da campanha Cabelegria Que arrecadou Mais de uma Centena De cortes De cabelo Para a Confecção De perucas As crianças Com câncer Também Recentemente Em parceria Com o Rotaract Clube Caçapava Outro grupo De jovens Este Entre 18 E 30 Anos Também Assistidos E apadrinhados Pelo Rotary Lançaram O projeto Radir Papine Filho Para as Empresas Da cidade Patrocinarem Cadeiras De rodas A comunidade E já Se completaram Três Cadeiras Ou seja A cadeira De número Três E no último Dia Sete Toda a Família Rotária Rotary Rotaract Interact E Rotakides Patrocinado Pela Cooperativa Sicrede E com Apoio Da Imagem Comunicação Realizaram A campanha De Conscientização Da importância Das antenas Corta-Pipas Aos Motociclistas Da cidade Com Doação De Mais De 200 Antenas E Nesse Evento Foram Arrecadados Aproximadamente 100 Kilos De Alimentos Em Seguidas Algumas Fotos Essa foto Do novembro Azul Em novembro De 2014 Essa do Cabelo Alegria Pelo Interact Que Um Projeto Do Interact Parou Esse O Projeto Radir Papino Papino Filho Um Projeto Do Rotaract Clube Caçapava Dos Jovens Do Rotaract Clube Esse O Último Projeto Que Nós Fizemos No Último Dia Sete De Março Em Frente A Cooperativa Sicred No Estacionamento Que Foi O Projeto Antenas Corta Pipa Enfim Como Já Dissemos Ficaríamos Aqui Horas Relacionando E Expondo Os Inúmeros Feitos E Realizações Promovidas Pelo Rotary Clube Caçapava Razão Pela Qual Ao Comemorarmos Os 110 Anos De Criação Do Rotary Internacional Segundo O Atual Lema Rotário Que É Faça O Rotary Brilhar Podemos Dizer Com Muito Orgulho Com Muito Orgulho Mesmo Que Nós Fazemos O Rotary Brilhar Agradecer Agradecer A Essa Casa E Seus Vereadores Pela Homenagem Agradecer Também A Toda Família Rotária Na Pessoa Do Presidente Companheiro Juan Os Membros Do Rotaracti Interacti Rotakides E Todos Aqui Presentes Nesta Noite Muito Obrigado Muito Obrigado Maurício Veiga E Luiz Henrique Pierre Obrigado Mesmo Neste Momento Farei A Leitura Da Moção De Congratulações Apresentada Por Este Vereador E Assinada Pelos Demais Vereadores Câmara Municipal De Caçapava Cidade Simpatia Estado São Paulo Moção De Congratulação Número 8 Barra 2015 Moção De Congratulações Ao Rotary Internacional Pelos 110 Anos De Fundação Ocorrido Em 24 De 2 De 2015 Excelentíssimo Senhor Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal Vereador que esta subscreve Apresenta A mesa Moção de Congratulações Ao Rotary Internacional Pelos Seus 110 Anos De Fundação E Principalmente Pela Atuação Em Prol Da Sociedade O Rotary Internacional É Exemplo Da Fraternidade Entre Os Homens Em Prol Da Sociedade Em Geral Mas Principalmente Dos Mais Carentes Com o Lema Dar De Si Antes De Pensar Em Si Os Rotarianos Colocam Suas Habilidades Profissionais À Disposição Das Pessoas As Ações Beneficientes Da Entidade Entre Elas Saúde São Desenvolvidos Nos Locais Onde São Inseridos Cada Um Dos Distritos E Em Especial Nesta Data Citamos O Rotary Clube De Caçapava Fundado Pelo Advogado Paul Haines Em Chicago Nos Estados Unidos O Rotary Internacional Foi Se Consididando Através De Reuniões E Ações Beneficientes E Assim O Grupo Foi Se Expandido Pelo Mundo E Chegou ao Possui Cerca De 53 Mil Rotarianos Distribuídos Em 38 Distritos No Mundo A Rede Rotariana Brasileira Ocupa O Terceiro Lugar Em Número De Membros E O Quarto Em Número De Clunes Duas Convenções Mundiais Do Rótaro Internacional Já Foram Realizadas No Brasil Uma Em 1948 No Rio De Janeiro E A Outra Em 1981 Em São Paulo A Próxima Convenção Mundial No Território Brasileiro Será Realizada No Correntiano E Novamente No Estado de São Paulo Em Caçapava O Rotary Clube Vem Desenvolvendo Excelentes Ações Em Pro Da Nossa Cidade Motivo Pela Qual Nesta Data Tão Importante Em Que O Rotary Internacional Coemora 110 Anos De Fundação A Câmara Municipal De Caçapava Parabeniza Os Rotarianos Por Promoverem O Bem Estar Social Através De Ações Em Benefícios Da Corretividade A Presente Moção Será Entregue No Dia 24 De Março 20 Horas No Plenário Desta Casa Em Cerimônia Especial Ao Presidente Do Rotary Clube De Caçapava Juan Maria Jesper Mas Fernando Fernando Navajas 3 De Março 2015 Milton Garcês Gandra Agora vou citar os nomes de todos os vereadores que assinavam Milton Garcês Gandra Arnaldo Lopes Pestana Júnior Nilton Aparecido de Oliveira Lúcio Mauro Fonseca Marcelo Prado Paulo Lanfredi Ricardo Alexandre Ferreira Lima Reginaldo Gomes de Sena E Reinalma Montalvão Obrigado Aplausos Anuncio a palavra do senhor Juan Boa noite a todos Autoridades civis, militares e votárias É uma honra estar aqui na Câmara Municipal Assim como os nossos companheiros, visitantes e convidados Em nome do Rotary Clube de Caçapava O qual a represento com muito orgulho e dedicação Agradeço a Câmara Municipal de Caçapava Através do presidente Vereador Milton Garcês Gandra E todos os vereadores Que eu tenho muito respeito a todos Pela oportunidade de divulgar A comemoração de Rotary Internacional E também do Rotary Clube de Caçapava A qual eu faço parte Muito obrigado Uma boa noite Em nome da Câmara Municipal de Caçapava Agradeço a presença de todos Esta presidência declara encerrada esta cerimônia Uma boa noite Temos um vídeo no final Isso Vamos passar um vídeo no final Vamos lá Estava no script Obrigado Obrigado. E de todos aqueles que fazem parte do nosso co-irmão Rotary. É uma honra tê-los aqui, que fique registrado aqui os nossos agradecimentos. Encerrando então os trabalhos, convidaríamos a todos então para uma singela recepção que nós preparamos aqui para todos os presentes. Subindo a escada, pedimos a gentileza então para que se dirijam até lá, para que a gente, juntos com graça, esse dia tão festivo, tão gostoso, tão saboroso, então de tanto orgulho para nós da família Rotária e de pertencer a essa família Rotária, onde poucos pertencem, no entanto muitos querem, mas é um privilégio de poucos. Muito obrigado a todos, um bom retorno a todos, senhor vereador, presidente, muito obrigado, senhor vice-presidente, comandante, chefe do Estado da União, demais vereadores, autoridades, civis e militares, o nosso mais sincero agradecimento. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.